A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 18, versículo 18 a si mesmo, Digo a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Entenda, Deus criou com palavras tudo o que nós vemos. Ele disse, haja luz e houve luz. Em Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz que tudo aquilo que é visível foi criado a partir do invisível. Quando você declara a palavra de Deus sobre todas as áreas da sua vida, você está ligando céus e terra, porque você está concordando com aquilo que Deus fala. Então a partir de agora, declare palavras de fé, palavras positivas, traga à existência aquilo que não existe. A sua vida pode não estar do jeito que você gostaria, mas declare que a sua vida é uma bênção. A sua família pode não estar do jeito que você gostaria, mas declare que a sua família é liberta, salva e é de Jesus. O seu casamento pode não estar do jeito que você gostaria, mas declare que o seu casamento é uma bênção. Declare que os seus filhos são uma bênção. Declare que você é próspero e feliz. Declare que tudo tem dado certo na sua vida. Palavras são decretos. Então fale crendo naquilo que está saindo da sua boca. Liga na terra que será ligado no céu e a vitória é certa. Amém? Declare que tudo tem dado certo naquilo que está 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 naquilo